Concursos do alto nível do Executivo Federal previstos para 2023, vamos falar aqui um pouquinho sobre esses cargos que ficaram desaparecidos fora do radar da maioria das pessoas durante vários anos e agora estão autorizados, pois é. A maioria aqui é de cargos cujo salário passa dos 20 mil reais, salário inicial, e você pode estar pensando em estudar para mais de um deles ao mesmo tempo. Então vamos dar uma analisada aqui. Presta atenção nesse vídeo, analisa com cuidado, são muitas informações numa tela só e eu vou te ajudar a decidir se você estuda para algum deles ou não. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E aqui estão várias boas oportunidades. Eu já fiz um vídeo específico sobre EPPGG e aí isso levantou a ideia de que dá para estudar para alguns outros cargos parecidos aqui. Então vamos analisar isso junto agora. O que a gente tem inicialmente? A gente tem várias matérias que servem para diversos concursos. Geralmente são essas matérias aqui do topo. Quais sejam português, raciocínio lógico, matemática, estatística, constitucional, administrativo e TI. Matérias comuns a diversos concursos, não só desses cargos aqui, mas de qualquer outro cargo, especialmente se você vem da área fiscal ou estuda para algum cargo de salário maior. Então, em seguida, o que a gente tem? A gente tem inglês e espanhol que são muito comuns a esses cargos todos aqui. De quais cargos a gente está falando inicialmente? EPPGG, estamos falando de Auditor Fiscal de Finanças e Controle do STN, aqui no cargo específico de econômico financeiro, na área econômica financeira. Estamos falando de Analista de Planejamento e Orçamento, APO. Coloquei também o MEC, que está com o edital publicado, para você ter uma noção. E do MDIC, nós temos o cargo do Grupo 1 e do Grupo 3. Se você estuda para a área fiscal, e a maioria dos meus seguidores é da área fiscal, você vai conseguir aproveitar muita coisa para vários desses concursos. Beleza? Quais são as matérias aqui que são comuns a vários concursos e que te permitem estudar para diversas provas? A gente tem, vou marcar aqui do lado delas, a gente tem Administração Pública, Economia, de certa forma, cai em vários concursos, Finanças Públicas, AFU e Orçamento. Se você vem da área fiscal, Direito Tributário. Se você vem da área de controle, Contabilidade Pública e Auditoria Governamental, além do próprio controle, controle, temos também Contabilidade Geral. Então a gente tem várias matérias comuns aqui, a diversas provas, mas cada um desses cargos é um pouquinho diferente, então você vai ter que analisar um a um. Beleza? Quando a gente fala de APPGG, a gente fala das matérias que eu citei inicialmente, mais Economia, Políticas Públicas, Gestão Governamental e Ciência Política. Aqui a gente já tem um grupinho de matérias mais específicas, Políticas Públicas, Gestão Governamental e Ciência Política. Beleza? Quando a gente fala de AFFC e o último edital é bastante antigo, então pode ser que a gente tenha algumas modificações, a gente está falando de Português, de Raciocínio Lógico, Matemática, Estatística, Constitucional, Administrativo, Inglês ou Espanhol, eu botei as duas coisas aqui, eu não lembro, alguns cargos pedem só inglês, outros espanhol e inglês, Economia, Finanças Públicas e AFU. Então você tem um cargo com matérias bastante tradicionais. Galera que está vindo da área fiscal ou até mesmo da área de controle vai ficar de olho nesse concurso também. Praticamente nada novo, nada extra, nenhuma matéria específica, igual a gente tem aqui para a EPPGG, que a gente tem Gestão Governamental, Ciência Política, Políticas Públicas. Você não tem isso para a AFFC. Beleza? Do STN. Você tem só matérias clássicas aqui, provavelmente você já estudou todas elas. Vou analisar APO. A gente teve Português, Raciocínio Lógico e Matemática, Constitucional e Administrativo, Inglês ou Espanhol, não lembro qual dos dois. E a gente teve uma série de matérias clássicas da área de controle, Tribunais de Contas. Se você estuda para a área fiscal, algumas delas aqui você já estudou também. Então a gente tem Finanças Públicas, AFU, Direito Tributário, que é comum geralmente na área fiscal só, Contabilidade Pública, Auditoria Governamental e Controle. Controle é controle externo, controle interno. Então a APO é um outro cargo para você ficar de olho, Analista de Planejamento e Orçamento, se você for da área fiscal ou for da área de controle, vai ser uma excelente oportunidade também. A gente tem dezenas de vagas para cada um desses cargos que eu estou mencionando aqui. Beleza? Aí a gente tem um MEC com o edital publicado. Merecia um vídeo só para ele, mas vamos fazer uma menção honrosa a ele aqui. Português, Constitucional e Administrativo, Administração Pública, Políticas Públicas. Então se você estuda para a IPPGG, essa matéria vai ser útil de novo. E a gente tem duas matérias aqui. Atualidades, que é mais basicona, mais tranquila. e Legislação Educacional, que é basicamente a matéria específica. Não são tantas aulas assim, não é absurdo você tentar fazer essa prova. Ou seja, se você estiver precisando aí de um concurso mais rápido, mais acessível, um salário menor, tá? Esse aqui é exceção com relação ao salário, é o cargo de técnico. E está ao seu alcance. Você teria que pegar basicamente Legislação Educacional como uma coisa muito diferentona. Talvez Políticas Públicas também. Com relação ao MDIC, nos grupos 1 e 3 a gente tem Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo e a Língua Estrangeira. Comuns aos dois grupos, 1 e 3. Esses 1 e 3 são os mais parecidos com aquilo que a galera geralmente estuda, tá? Nos dois a gente também tem Comércio Internacional, alô galera da Receita Federal, e a gente também tem Direito Civil. Galera da área fiscal também já estudou isso um pouquinho. Então, nesses dois cargos, a gente ainda tem Comércio Internacional e tem Direito Civil. Beleza? No grupo 1, a gente tem Contabilidade Geral, alô galera da área fiscal, e a gente tem Direito Internacional Público. Já foi cobrado na Receita lá na minha época, em 2009, não é cobrado mais. Não é tão distante assim de Comércio Internacional. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, o grupo 1 tem Contabilidade Geral e Direito Internacional Público. O grupo 3 tem Direito Tributário e só. Então, são dois cargos. Se der para fazer os dois ao mesmo tempo, maravilha, né? Porque não são tantas matérias assim. Mas, o que a gente está vendo aqui? Centenas, somando todas as vagas dessa galera aqui. Centenas de vagas para cargos de alto salário do Executivo Federal com poucas matérias. Você que estudou para a Receita Federal, que você estudou para a TCU, para Tribunal de Contas de não sei de onde, para a Auditor da Cefaz, não sei o quê, você está acostumado com muito mais matérias do que isso aqui. Então, fica ligado nesses concursos. Observa, pelo menos, a escolha da banca para você ver que o negócio está próximo. Mas, é provável que você escolha alguns desses concursos aqui para estudar pós-edital. Então, se você estuda para... Se você vinha estudando para a área fiscal, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo. E aí, de repente, saiu o edital de RPPGG. Você já sabe que você tem que pegar essas três matérias aqui e você vai ver o tamanho delas, se cabe na sua carga horário ou não para você tentar esse concurso. É uma boa oportunidade. Se você estuda para a FFC, não tem nem o que brigar aqui. Talvez você tenha que pegar a Economia, se você não estudou até agora. Mas, Finanças Públicas e AFO, provavelmente você já estudou. Essas duas matérias também, Finanças Públicas e AFO, cairão para a APO. E, para a APO, você ainda vai... Direito Tributário, que você já estuda. Contabilidade Pública, se você é da área fiscal, talvez você não tenha visto Contabilidade Pública ainda. Auditoria Governamental e Controle também. Então, o APO é mais próximo, por causa dessas três matérias aqui, da galera de controle. Nada te impede, sendo da área fiscal, de tentar pegar essas matérias. Contabilidade Pública é a maiorzinha delas. Auditoria Governamental não é difícil. Controle é pequena, parece fácil, mas ela tem as suas pegadinhas. Então, você vai ter que ficar ligado na hora de estudar. O MEC, a gente já falou. E o MDIC, tanto os grupos 1 e 3, tranquilaço, no máximo, se você estudou para a Receita Federal e tal, no máximo, para o MDIC, você vai ter que pegar Direito Internacional Público e Direito Civil. As outras matérias todas, você já viu. E se rimou, é verdade. Fica ligado, não tenta abraçar o mundo. Se você está de olho em algum desses cargos e tem matérias que você nunca viu, você pode tentar incluir uma no seu ciclo desde agora. Escolha a matéria maior, mais complicadinha, que você sabe que vai dar mais trabalho. Bota essa matéria no ciclo para já ir caminhando um pouco. Mas, é provável que você vá entrar de cabeça em alguns desses concursos aqui pós-edital. E a gente tem que torcer para que eles venham com um espaço de tempo razoável entre eles. Dica geral, foca totalmente na primeira prova. Ah, Diogo, eu vou fazer a FFC e a PO. Mas vai ter 40 dias entre as duas provas. Legal. Foca totalmente na primeira prova. Passou a primeira prova, você foca totalmente na segunda. Exceção vai ser, no máximo, uma ou duas matérias da segunda que você já vai colocar ali, porque são grandes ou são mais complicadas. Mas, geralmente, você tem foco total na primeira. Por quê? Você tem várias matérias em comum. Você está vendo aqui para a FFC e a PO, a gente tem português, a gente tem raciocínio lógico, a gente tem matemática, constitucional, administrativo, língua estrangeira, finanças públicas, AFU. Então, essas matérias todas que você está estudando nesse exemplo, para a primeira prova, vamos botar assim, para a FFC, elas já estão sendo estudadas. para a segunda prova, elas vão estar no modo revisão, carga horária pequenininha e tal, tranquilo. E aí, você vai dedicar mais tempo para a primeira prova à estatística, à economia. E aí, na hora que você virar a chave para a segunda prova, aí você vai pegar algumas outras, tipo tributário, contabilidade pública, auditoria governamental, controle e tal. E aí, você vai dar muito mais carga horária para essas matérias, nas quais você está correndo contra o prejuízo, e vai deixar as outras com um dos dois cargos com a carga horária pequenininha, leva com menos energia, com menos tempo. Quanto mais horas por dia você estuda, mais tranquilo é fazer dois concursos, dois ou três concursos diferentes. O que fica muito difícil? É você tentar fazer duas provas muito próximas, estudando todas as matérias delas ao mesmo tempo. A gente estaria falando aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze matérias razoavelmente grandes para você levar ao mesmo tempo. A galera da área fiscal sabe que costuma estudar vinte matérias ao mesmo tempo, quatorze não chega a assustar, mas se você não está acostumado com isso, quatorze é bastante coisa. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, e se você quer a minha análise de algum concurso específico, escreve aqui nos comentários, por favor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.